É que foi perto mesmo, não é? Por dentro? Mas pode ir ligar o GPS Vou botar no celular pra ver se eu for mais a entrada E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A casa, eu lembro até hoje da casa A casa está combinando com a casa O Luiz conhece a gente para quem é a máquina O Luiz conhece a gente para quem é a máquina O Luiz conhece a gente para quem é a máquina O Luiz conhece a gente para quem é a máquina O seu vizinho aí, olha Olha lá, opa, a dona Maria, oi em todo o mundo Não é aqui que mora aquele, teu amigo lá O Lector, seu amigo Então É, naquela casa ele para trás ali Não sei qual Não sei qual Agora é o bom lugar para estacionar, né? Para a gente fazer a travessia Não tem nenhum estacionamento aqui? Não sei Não, com certeza deve ser Para a cadeia, não se tornanou meto? Não tem nenhum estacionamento aqui, não tem nenhum estacionamento aqui? Está na pousada aqui, a gente pode ir Mais uma ousada na cabra Tem que ver se está podendo molhar os pés Molhar os pés Ah, o copo de sal, a nota coronavírus, você não quer que o outro tenha cuidado? Ah, isso daí eu vou te contar, acabei de dizer que não pode se utilizar Aqui ó, a descida para pegar agora É para poder chegar ali? É Olha onde está esse cabelo Será que tem feira hoje lá mesmo? Vamos até lá no final, dá para ver? Tem feirinha Eita igreja como é que está isso aqui Rapaz, a gente tem que tomar cuidado e da igreja também Tem feira hoje Tem feira aí, as barraquinhas Ah, tem as paradas que a gente subiu para tirar foto É, isso mesmo Cureta Já passei em três praças, estou fazendo mais uma Cureta Está mais bonitinha né? Mas outra vez tinha cheio de galho de mato Uhum Isso mesmo, foi o Cureta Será que deixar aqui na praça, ninguém vai brigar não? Não Ninguém vai chegar não Olha aí ó, puxar a sonora aí Hum Vamos deixar aí mesmo Vamos morrer não Mas a porta não Vou deixar atrás isso aqui Apesar que vai ficar longe né? Lá do rodão Não, não, não Acho que o carro fica mesmo Tinha botado um carro perto daquele carro Lá 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 bem perto da onde se pegar a barca Não, não tem um carro aqui E tem a outra palmeira Lá Não era né? Eu vi o que eu falei Um carro estacionado e do outro lado Lá do rodão Um carro Um carro Um carro Um carro Um carro E fica a cala do tipo Cazinha bonitinha, né? Bem desenhada, tá? Os pessoas aqui trabalham bem pra caralho, mas colocam na construção Desenha bonita demais Lá, entrou a palmeira, não vai levar pra caralho? Aí, tem uma cadeira ali, né? Tipo assim? Uhum A própria arte, que é grande O que você colocou ali, lembra de aro? Embaridava ali Porque não é estacionamento de... Aí ele deve ser de... Bolsonaro educuio Nossa... Eu encostei, agora é pra ter encostado Tchau, tchau.